Assim que a Ford anunciou fechar suas fábricas no Brasil, começaram logo as especulações a respeito de sua planta de camassari. E o pessoal não perdeu tempo em blefar com as chinesas. Mas não é bem por aí, haja vista que a Chery não conseguiu decolar no Brasil, até que se associou com o grupo Caoa. E aí outras grandes chinesas perceberam que no Brasil, país de dimensões continentais, o buraco é mais embaixo, pois além de produzir, tem que ter uma senhora rede de concessionárias. E poucos sabem que a chinesa Jilly, que esteve no Brasil, importada pelo grupo Gandini, pensou em voltar. Mas enquanto fazia as contas e estudava o assunto, o dólar já tinha pulado de três para quatro reais. O que inviabilizaria sua operação no país. Imagina agora que ele já está há quase um ano acima de cinco reais.